Acho que é save, hein, mano. Save é meu jogo. Eu vou fazer uma ult diferencial. Nossa, horrível. Nossa, acho que eu vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Receba, caralho! Mano, eu quero. Eu mato. Pegando de volta. Ah, na moral. Pra quem deu o seu fracassado? Sou um foda.